Vamos lá agora dar continuidade para o seu discurso de posicionamento, esse exercício vai ajudar você a lapidar o seu discurso, a deixar mais destilado, mais sintético e você vai começar a exercitar a fala, a comunicação desse discurso. Então como é que vai funcionar? Você vai pegar o seu discurso do círculo dourado, aquele que você construiu, onde você parte do seu porquê, para o seu como e depois para o seu o que, e você vai começar a destilar, a lapidar, a transformar ele em algo mais sintético, mais direto, mais assertivo, para você poder comunicar esse discurso em 15 segundos. Por que 15 segundos? A gente ouve muito falar de pitch de um minuto, pitch de 30 segundos, pitch é o seu discurso a respeito de alguma mensagem que você quer passar. 15 segundos é comprovadamente o tempo necessário, é o tempo que você consegue prender a atenção de alguém inicialmente. Depois de 15 segundos, se você não comunicou alguma mensagem, onde houvesse algum tipo de identificação com aquela pessoa em relação a mensagem que você tem a passar, você perde a atenção daquela pessoa. Então é aquele famoso ditado, a primeira impressão é que fica. Então é exatamente sobre isso que a gente está falando, são os 15 segundos que podem abrir uma série de portas para você, ou pode fechar, você perde ali a comunicação com aquela pessoa. Então como é que vai funcionar? Você vai resgatar o discurso que você construiu através da metodologia do círculo dourado, e você vai começar a lapidar, a sintetizar, a diminuir, a deixar só os elementos essenciais para você passar a mensagem para a pessoa. Sempre começando pelo seu porquê. E ao final desse discurso, de 15 segundos, você vai inserir uma pergunta para aquela pessoa com quem você está se comunicando. Então você cria o seu discurso, ao final você insere uma pergunta, para que essa pergunta estimule a abertura de portas para você ter um diálogo com o seu interlocutor. Abrir possibilidades para o seu interlocutor poder entrar na conversa com você, e o objetivo que você tem com aquela comunicação ser mais facilmente atingido. Quando você abre, você coloca uma pergunta, você abre esse espaço para o diálogo. E aí a gente traz aqui alguns exemplos de perguntas que você pode inserir depois do seu discurso de 15 segundos. Então algumas delas são, você pode me ajudar? O que você acha disso? Qual é o seu conselho? Faz sentido para você? Entre outras perguntas que você pode pensar. Mas são perguntas que você busca daquela pessoa uma resposta a respeito da mensagem que você transmitiu, para que esse diálogo comece a ser travado. Tá legal? Então vamos começar a fazer o exercício. Você vai resgatar o seu discurso do Círculo Dourado. É importante que você já tenha ali trabalhado bastante o discurso do Círculo Dourado, refeito, refeito, lapidado, dormido com aquela informação. Então se você ainda não está totalmente satisfeito com o que surgiu ali daquele discurso, a gente recomenda que você volte, retorne ali, continue trabalhando, até que você sinta que você chegou num caminho interessante para a sua comunicação, do seu porquê, do seu como e do seu o quê. Mais uma vez eu volto a repetir que se o quê ainda não está muito claro para você, não se preocupe, a gente vai voltar a falar sobre isso nos próximos módulos, onde você vai trabalhar o o quê com mais clareza, e aí você pode voltar para o seu discurso refinando ele. É importante você ter clareza que isso não é um trabalho inacabado nunca, você sempre vai ter novos elementos, novas reflexões, onde você volta, incorpora esses elementos no seu discurso para dar mais poder, para dar mais força para ele. E o primeiro passo para você sintetizar o seu discurso em uma comunicação de 15 segundos é você pegar o porquê, o porquê, você vai voltar ao seu círculo do lado e vai pegar o seu porquê. E você vai fazer um esforço de síntese para que esse porquê seja resumido em uma frase, uma frase apenas, tá? Esses são os exemplos que a gente colocou na apostila anterior, né? Na verdade, esses são a síntese do exemplo, dos exemplos, dos porquês que a gente utilizou na apostila anterior. Então, os exemplos, a gente trouxe essa forma destilada, mais sintética, dos porquês. Primeiro deles, eu acredito que todos temos um potencial único e quero ajudar as pessoas a revelarem os seus. pontos. Ponto. Eu acredito que todos somos iguais e dedico minha vida a essa causa. Ponto. Para mim, a comida une famílias e pessoas que amamos e eu adoro cozinhar. Então, você vai voltar na sua frase do porquê, mesmo que ela tenha ficado algo extenso, mesmo que tenha sido alguma... você tenha escrito mais coisas e chegado a um parágrafo maior, você vai começar a diminuir, a deixar só elementos. Uma dica legal para você fazer esse exercício é você pegar a sua frase do porquê e circular palavras-chave. circule todas as palavras-chave que você sente que precisam estar na sua frase de porquê. E aí você vai começando a montar, a brincar com aquelas palavras até você conseguir chegar num formato mais sintético do seu porquê, que tem que ter apenas uma frase. E aqui você tem um espaço para começar a trabalhar isso. O seu próximo passo é você selecionar três pontos mais relevantes do seu como e ou do seu o quê. Então, você vai olhar para o seu como e o quê e você vai... Da mesma maneira, você pode utilizar essa mesma metodologia de ir lá e circular. Quais são os pontos importantes do seu o quê e do seu como? Ou um ou outro ou os dois que você vai usar para complementar o seu discurso? Então, da mesma maneira, a gente utilizou os exemplos da apostila anterior. Aqui, a gente faz... a gente sintetiza o quê e o como em uma frase. Sou muito inovador e sei ensinar e inspirar muito bem e me dedico a criar conteúdos para cursos, palestras e workshops. Então, perceba que a gente traz aqui alguns pontos do como. Sou muito inovador e sei ensinar e inspirar muito bem. E alguns pontos do quê? E me dedico a criar conteúdos para cursos, palestras e livros. Um segundo exemplo. Sou muito técnico, mas também ouço e acolho todos os pontos de vistas para ser o mais justo e correto na minha opinião. Hoje, acessório procon e escrevo para o proteste. Você aqui também sintetizou, trouxe aqui os elementos do como e trouxe elementos do quê. Aqui é importante você perceber que quando você vai começar a sintetizar, talvez você utilize outras palavras, você vai começar a mudar as expressões, não precisa ficar preso ao que você escreveu, às suas palavras que você escreveu anteriormente. É hora de você construir em cima, de você ir lapidando, de você trazer novos elementos. Redução, né? Quando a gente reduz algo, às vezes a gente precisa trazer palavras que sejam mais poderosas e consigam comunicar de uma forma mais direta uma frase, por exemplo. Então é hora de você construir em cima, não tenha medo de desconstruir, de construir de novo. É hora de você criar em cima do seu discurso. Aqui mais um exemplo. Sou muito organizada e prudente, o que me permitiu criar uma carreira sólida em marketing e agora quero usar esse conhecimento para criar a minha própria marca de doces. Então aqui a gente traz de novo. Sou muito organizada e prudente, o que me permitiu criar uma carreira sólida em marketing. Aqui a gente está falando do como e agora quero usar esse conhecimento para criar a minha própria marca de doces. Aqui a gente está falando do que. Então, esses são os dois passos para você sintetizar o seu discurso. Você vai, né, primeiro sintetizar a sua frase, que vai ser a frase do porquê. A primeira frase que você inicia a sua comunicação. E aí você pega os pontos importantes do seu como e do seu o que e sintetiza em outra frase. E ao final, no seu terceiro passo, você vai incluir uma pergunta. Uma pergunta que você queira estimular. Qual a resposta que você quer estimular do seu interlocutor? Então, a pergunta tem essa função de abrir as portas para o diálogo e de você esperar do seu interlocutor, entregar para ele a mensagem, abrir esse espaço e pedir de volta ali qual que foi a... Como que ele recebeu aquela mensagem, qual que é a devolutiva que ele pode te dar a respeito dela. Então, aqui a gente traz algumas, novamente, algumas perguntas que você pode inserir. Não precisa ser exatamente essas perguntas, você pode pensar em outras perguntas para o seu interlocutor. E aí, aqui você, no final, você formata o seu discurso. Então, aqui, vou descer e depois eu volto. Ficam os exemplos de como que fica esse discurso de 15 segundos. Perceba que todos aqui têm quatro parágrafos, né? Aqui tem esse parênteses, mas a gente está falando de discursos de quatro parágrafos. Então, primeiro, eu acredito que todos temos um potencial único e quero ajudar as pessoas a revelarem os seus. Sou extremamente inovador, sem ensinar e inspirar muito bem, e me dedico a criar conteúdos para cursos, palestras e livros. Posso te mostrar meus conteúdos? Você fez um discurso, o seu pitch de 15 segundos. Você pode contar, se você quiser colocar o celular aí, repetir a frase mentalmente, você vai perceber que todas essas frases têm exatamente 15 segundos. Faladas de maneira clara, faladas com intenção, com bastante energia. Aí, a segunda frase, como é que ficou? Eu acredito que todos temos iguais... Opa! Eu acredito que todos somos iguais e dedico minha vida a essa causa. Sou muito técnico, mas também ouço e acolho todos os pontos de vistas, para ser o mais justo e correto na minha opinião. Hoje, presto assessoria ao PROCON e escrevo na PROTEST. Queria uma opinião sua sobre isso. Aí, a última pergunta. Para mim, a comida une as famílias e pessoas que amamos. E eu adoro cozinhar. Sou muito organizada e prudente, o que me permitiu criar uma carreira sólida em marketing e agora quero usar esse conhecimento para criar minha própria marca de doces. Você pode me ajudar? Perceba o quão poderoso é esse discurso. Você conseguiu sintetizar em apenas quatro parágrafos, em um discurso de 15 segundos, a sua essência, que é o seu porquê, o seu como e o quê. E ainda você insere ali uma pergunta para você abrir o diálogo para essa pessoa. Quando você conseguir fazer a sintetização de todas essas informações, em um discurso final de 15 segundos, você vai para o seu quinto passo, que é ensaiar o seu discurso de 15 segundos. E aí é a hora de você botar a vergonha para o lado, tirar as suas autocríticas, seus julgamentos, ir para a frente do espelho e trabalhar o seu discurso e ensaiar. Porque é na hora que você comunica, você verbaliza aquilo que você escreveu se olhando no espelho, porque assim você consegue perceber as suas expressões faciais, você consegue perceber as suas expressões não verbais, né? Como você comunica a sua mão, qual que é o tom da sua voz, a sua postura, a sua expressão facial, a sua expressão corporal. Então, é importante que de fato você vá até o espelho e ensaie. Repita, vai, volte, coloca o seu cronômetro do seu relógio para contabilizar quanto tempo você demorou para falar esse discurso. Foi mais de 15 segundos? Volta, vai lá, lapida de novo, reescreve. Perceba que a gente está falando aqui de quatro parágrafos. Quatro parágrafos vai te dar aproximadamente um discurso de 15 segundos. É muito, muito, muito importante que você exercite esse discurso, que você treine para que ele possa ir, aos poucos, se integrando a você. Perceba que todos os conteúdos desse discurso, eles já são parte de você. A gente está falando da sua essência, a gente está falando dos seus valores, a gente está falando dos seus talentos, a gente está falando da sua visão. Aqui a gente está trazendo, você está trazendo para o mundo, uma forma de um discurso de 15 segundos, quem é você. As pessoas querem saber quem é você e você só vai poder abrir espaço para você poder trazer pessoas para perto de você em relação ao seu projeto se você se comunicar com elas. E a comunicação deve ser feita eficiente. Então, aqui você tem uma ferramenta para você se comunicar de forma rápida, assertiva, onde você vai se conectar com a pessoa através de algo maior e onde você vai abrir espaço para ela. Então, aqui, o seu discurso de posicionamento, ele é extremamente importante para que você consiga criar o seu projeto. Porque você não cria seu projeto sozinho, você precisa jogar ele para o mundo, você precisa abrir ele para a maior parte de pessoas que você puder. E um discurso eficiente faz toda a diferença nesse processo. Tá legal? Então, agora é a hora de você sintetizar tudo isso, ensaiar, ficar com o seu discurso integrado dentro de você, deixar que ele flua naturalmente na ponta da língua, porque você vai jogar ele para o mundo. Ela é sua energia, é a forma que você materializa. Tá legal? E aí você tem, por fim, que cumprir uma tarefa de colocar o seu discurso, escrever o seu discurso na aba presente, entre a aba presente e futuro, do seu mapa do herói. Tá? Fique atento também que essa atividade faz parte do desafio do herói, então depois você olha lá no menu da plataforma o arquivo com os desafios do herói para você ver exatamente o que você precisa cumprir, qual que é a pontuação e o prazo para você poder fazer isso. Vamos lá, agora é a hora de criar o seu discurso. 15 segundos, força, energia, determinação. Coloca pra fora, coloca a sua essência, coloca no mundo quem você é. Um beijo e até o próximo vídeo.